Uma exposição no Shopping Praia de Belas, na capital, lembra as duas décadas da morte do poeta Mário Quintana. A arte e a fotografia ressaltam o humor e o lirismo presente nas obras do escritor. O poeta que tinha uma relação especial com a cidade. Aqui, onde o talento de Quintana ganhou o reconhecimento definitivo. São 20 anos sem o alegretense que adotou Porto Alegre. A gente buscou pensar o Mário Quintana através desses 20 anos de saudades que nós temos do poeta e também rememorar a obra dele, que é uma obra extremamente visual, apesar de ele estar trabalhando com a palavra, trazendo isso para um momento mais contemporâneo, pensando também a imagem como um dispositivo de produção de sentido, que é muito utilizado, então, nesse momento. Vinte Ver Quintana é a palavra que vira imagem. A mostra é a concretização de um desafio feito pela curadora a fotógrafos e artistas gaúchos. Eles transformaram poemas conhecidos e outros mais complexos do poeta em fotografias. A gente percebe que não só a cidade se modificou nesses 20 anos, mas também o modo como a gente visualiza e experimenta a cidade. Então foram buscados 20 autores, sendo eles alguns fotógrafos e artistas, que têm uma produção de grande relevância. E foram escolhidos dentre eles, então, todos gaúchos, claro, e que se relacionaram em algum momento da sua vida de uma maneira intensa com Porto Alegre. Raquel Brusti, em Os Poemas, combinou técnicas que trazem à foto o aspecto de uma aquarela. Já Letícia Lampert usou cores quentes para o fragmento, tá bom morrer e continuar vivendo. A exposição fica em cartaz no Shopping Praia de Belas até o dia 26 de setembro. E nós vamos a um contato com a repórter Lívia Guilhermano, que está no Parque Assis Brasil e acompanhou hoje uma atividade muito especial. Dezenas de pequenos gauchinhos mostraram que tem grande futuro nas rédeas de um cavalo crioulo. Lívia, como foi essa edição do Freio Jovem na Expo Inter? O legário, a tarde foi bem animada, viu? E olha que hoje foi apenas o primeiro dia. O Freio Jovem é uma adaptação do Freio de Ouro, a tradicional competição do cavalo crioulo. Só que os participantes têm até 18 anos. São, portanto, talentos que estão surgindo. Vamos ver na reportagem. Há 20 anos, crianças e adolescentes têm espaço garantido na Expo Inter para mostrar as habilidades com o cavalo. A competição é muito parecida com o Freio de Ouro, mas aqui não existem provas com o gado, devido aos riscos para os participantes. A forma de avaliação também é um pouco diferente. Este ano, o Freio Jovem conta com 85 participantes, garotos e garotas que levam a sério a competição. A evolução que a gente pode notar nesses 20 anos, desde que começou em 94 até agora, em 2014, é que cada ano que vem os competidores do Freio Jovem estão mais profissionais. Pode até ter crianças de 8 anos, 10 anos ou menos, mas eles vêm para cá com uma postura de ginete. Porque eles se espelham nos competidores do ginete do Freio de Ouro e chegam aqui e dão também um show. Lucas e a égua debochada participam pela primeira vez do Freio Jovem e a expectativa é grande. É uma emoção muito grande estar aqui, ter passado as classificatórias é uma emoção muito grande. Agora vamos ver se eu vou conseguir ganhar alguma coisa aqui. Quer continuar competindo no futuro? Quero, eu quero ver se ocorre o Freio de Ouro. Freio de Ouro, eu quero ver se eu consigo trabalhar no cheiro de treinamento. O empenho do menino é motivo de orgulho para o pai. É uma satisfação enorme, né? A gente espera que ele goste do que faz, né? Ele gosta bastante de cavalo. O cavalo é a vida dele, que ele adora. Muitos dos pequenos ginetes que passam por essa pista não querem parar de competir. A gente tem vários exemplos no Freio de Ouro que são egressos do Freio Jovem. O aprendizado deles aqui permite que eles se aprimorem nas provas para chegar um dia no Freio de Ouro. A grande final do Freio Jovem acontece no sábado aqui na Expo Inter. E nós voltamos amanhã com mais informações diretamente do Parque de Exposições Assis Brasil. Olegário. Obrigado, Lívia. E aí o Jornal da TVA termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVA Primeira Edição ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Pode passar, tá, gente, se quer. Música 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 Música